Olá a todos, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago uma dica para vocês, dica essa que tem a ver com como podemos clarear o nosso cabelo com ingredientes que temos em casa. Vocês vão ver que é super fácil, super rápido, o único senão é que eu recomendo a ficarem uma hora com essa máscara no cabelo. Mas antes de passarmos ao vídeo, primeiro subscreve-te ao canal, ativa o sininho, comenta e dá sugestões de novos vídeos aqui para o canal. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje! Antes de começarmos com o nosso vídeo, eu primeiramente vou falar um bocadinho para vocês o porquê que eu estou a fazer esta dica e o porquê que eu estou a fazer esta máscara aqui no canal e mostrar para todos vocês. Como sabem, no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu estava bastante morena a nível do cabelo. Se eu for a falar o porquê que eu faço estas mudanças todas, não vale a pena porque eu acho que tenho aqui um vídeo no canal a falar um bocadinho sobre isso. Mas, resumidamente, para quem não sabe, eu no verão passado eu tinha o cabelo completamente vermelho e com as lavagens eu fui ficando com várias cores. Portanto, o único senão para não fazer uma decapagem na cor do cabelo e para não danificar com produtos químicos, a solução mesmo foi pintar com tons escuros. Daí eu pintar com o castanho. Eu cheguei a um ponto e comecei a ficar cansada de me ver muito escura, muito morena. Eu acho que só não me identifico tanto com os tons morenos. Eu acho que me identifico mais com os castanhos clarinhos, com os loiros, com os coloiros potinados, com cores, por exemplo, o vermelho, que eu adorei imenso essa cor do meu cabelo e adorei me ver com os tons vermelhos. Portanto, eu, entretanto, fiz umas maveixas loiras potinadas. E o que é certo é que sempre que eu estou loira ou loira potinada ou as duas coisas, eu adoro me ver dessa forma. O único senão é que eu noto que o meu cabelo depois não fica com brilho nenhum. Ele já é um cabelo que não tem grande brilho, então eu sou obrigada a recorrer a bastantes hidratações, a máscaras, para lhe dar um bocadinho de vida e um bocadinho de brilho ao meu cabelo. Então, eu decidi dar um banho de cor, portanto, ao meu cabelo e eu dei com uma base 8. O problema é que eu não sei o que é que está a passar com o meu cabelo. Ele, ultimamente, ele está a fazer tudo ao contrário. Mesmo com uma base 8, não se justificava eu ter ficado com o cabelo bastante moreno. Se vocês forem ao meu Insta, aliás, para quem não me segue até vai estar a passar aqui neste momento no rodapé para vocês. Se vocês forem ao meu Insta, vocês conseguem perceber que depois de eu ter estado a leira potinada, eu fiquei praticamente morena de novo e numa base 8. Portanto, algo de errado se passa com o meu couro cabeludo. Simplesmente não entendi. Mas como eu também não queria voltar aos químicos novamente no meu cabelo, a fazer uma decapagem de couro, uma limpeza, ou fazer novamente madeixas, porque é impensável fazer novamente madeixas no meu cabelo, porque senão estou a danificar o couro cabeludo, estou a danificar as pontas do meu cabelo. Portanto, vai ser um processo muito complicado. E eu disse não. Então, eu fiz várias pesquisas na internet, precisamente no YouTube, várias máscaras. Eu fiz várias máscaras no meu cabelo. Mas devo-vos dizer, de todas as máscaras que eu fiz, propriamente, só mesmo a última é que funcionou no meu cabelo. Entretanto, eu decidi fazer uma experiência nessas máscaras, de todas que eu pesquisei, mas mais precisamente, então, na última. E eu decidi fazer uma pequena alteração. Eu tirei um ingrediente e coloquei outro. Quais são os ingredientes que eu tirei e que eu coloquei? Eu simplesmente tirei o leite e coloquei o shampoo anti-resíduos. Portanto, vocês vão ver, entretanto, agora o passo a passo da máscara, vão ver que não tem nada difícil. O único senão que eu vos disse é que temos que estar uma hora com a máscara no cabelo. Mas isso é o único senão, minha gente, porque se nós temos coisas para fazer em casa, nós colocamos isso na nossa cabecinha, no nosso cabelinho. Entretanto, vamos à nossa vida e quando chegar a hora, nós simplesmente vamos tomar luz e vamos lavar a nossa cabecinha. Portanto, não é por aí, não é? Portanto, depois deste bocadinho de eu ter falado convosco, eu espero que realmente vocês gostem do vídeo. Vejam agora o passo a passo e vejam então o resultado final. Para a nossa receita, vamos utilizar tudo o que nós temos em casa, basicamente, não é? Eu espero que vocês também tenham, mas se não tiverem, também é muito fácil de comprar. Então vamos começar com os ingredientes. A nossa máscara, para o nosso cabelo, que vamos usar também a hidratar. O mel, que é um bom clareador e ao mesmo tempo também um bom hidratante. Um shampoo anti-resíduos. O meu é da marca Real Natura, também é ótimo. Depois também a canela, que também é um bom clareador. E meio limão, que também é um ótimo clareador. E vamos começar por misturar a nossa receita. Eu vou começar então a pôr a máscara, porque não precisa deitar muito. Ela tem um bocadinho de água. Pronto. Isto aqui basicamente chega. Uma boa colher de mel. Pois é que eu disse, não vale a pena estar a deitar muito a máscara. Porque como o mel é líquido, vai fazer com que a máscara fique com mais proporção. Ou seja, mais milímetros. Mas eu vou deixar assim escorrer. Daqui um pouco, com a ajuda da espátula, vou tirar tudo o que está, portanto, na colher. Para ir para esta misturinha. Agora vou misturar o meu shampoo anti-resíduos. Eu vou deitar basicamente 6 bumps. Já estão 6, agora vou... Desculpa, é lá, mas é que eu estou a formar o telemóvel. Agora vou misturar tudo. Vai ficar bonito. Agora vou deitar uma quantidade generosa de canela. Canela moída, como vocês podem ver. E pronto, agora vou misturar. Aqui tenho que ter um bocadinho de paciência, porque demora um bocadinho a misturar a canela com esta nossa misturinha que estamos a fazer. Já está a ficar. Já está a ficar. E agora vamos misturar o limão Então o limão eu já espumi e passei para um copo Que é para ser muito mais fácil para estar aqui a ver o Mário e mostrar para vocês Agora eu simplesmente vou deitar a amosturinha Estão a ver como é que fica? Pois é que eu deixo ficar sempre o limão para o último Agora eu vou misturar Que é para todos os ingredientes misturarem-se entre si Se vocês quisessem juntar nesta receita o bicarbonato de sódio também podem Porque também é um ótimo clareador Não só para os dentes, para a pele e também para o cabelo Porque o bicarbonato de sódio tem várias funções na casa Portanto, até para a roupa podem usar o bicarbonato de sódio Portanto, lá está porque ele é um ótimo clareador Portanto, a nossa misturinha está feita Eu agora só vou ter que colocar no meu cabelo O meu cabelo está terrível Tenho que passar de uma fase complicada com ele Mas eu vou tentar filmar, qualquer das formas Está bem? Então venham comigo porque vamos agora para a minha casa de banho Então, vocês podem ver O meu cabelo está assim Ele já está muito aberto porque eu tenho feito esta receita Então tenho abrido bastante as minhas madeixas Estão a ver? Pronto Vamos então fazer a máscara Eu simplesmente vou utilizar mesmo as minhas mãos E colocar diretamente no meu cabelo E depois é deixar ficar uma hora com ele, portanto, esta máscara Vamos então para colocar Eu vou aproveitar isto aqui que está já na espátula E vou já colocar mesmo assim Eu faço de forma aleatória Atenção, ok? Misturo nas minhas mãos Claro Então já coloquei o cabelo todo Já coloquei uma mola E o que é que eu vou fazer simplesmente agora? Vou pegar um prata E vou colocar a boca da minha cabeça E depois vou colocar uma touca Que é por isto aqui fazer uma touca térmica Para ajudar a, portanto, a aquecer Para que abrem mais, portanto, as minhas maleixas A nossa vez e agora ajudamos Mas em casa que ficamos assim Vamos lá Bom, eu vou pôr então a touca Vou deixar repousar dentro de uma hora Eu não venho daqui a uma hora, ok? Porque depois não é para o tomado dos Lavar o meu cabelo Secar, arranjar E depois sim Aí sim vem mostrar o resultado final para vocês Vou pôr então a touca Eu vou pôr então a minha touca Vocês colocam o que tiverem que também Passem mesmo um saco que a gente tem para utilizar para o bicho Essa touca custou-me uma dúvida Até não o que sente Mas portanto não é perigo Vocês também não podem ter uma touca Pronto Pronto Volto tudo aqui Para depois estar com o cabelo arranjado Para mostrar para vocês Então o resultado do meu cabelo foi este Eu vou ser branca convosco Ontem eu tentei fazer um vídeo Mas eu não gostei como é que ficou o resultado do vídeo Eu já estou no outro dia a seguir A fazer este vídeo para vocês Eu não sei se vocês conseguem ter a percepção Mas o meu cabelo está super brilhoso Ele abriu muito mais a cor em relação ao que estava Neste momento ele está com o arrisco ao lado Mas eu ontem quando me arranjei Eu estava com o arrisco ao meio E ele já tinha aqui umas aberturas para os platinados Vocês também conseguem ver aqui os brilhos Porque também está a dar para o platinado Eu vou mostrar da parte de trás Para vocês verem como é que está o meu cabelo E como eu vos mostrei há bocadinho O resultado final do meu cabelo Eu adorei Precisamente porque o meu cabelo fica muito brilhoso E realmente as madeixas já se estão a abrir E vocês já conseguem ver Como eu vos disse também no início do vídeo Eu ontem tentei fazer uma gravação do vídeo para vocês Eu simplesmente não gostei do resultado Eu estou obviamente a fazer esta gravação no outro dia a seguir Mas o meu cabelo Eu acordei hoje com ele assim Portanto eu nem meti sequer secador Muito menos a escova Eu deixei ficar porque é para evitar ao máximo De andar com secadores e com escovas Eu com pranchas eu dificilmente eu uso Portanto eu estou a evitar ao máximo também isso Portanto ele hoje está como está Ele está um bocadinho arrebitado atrás Está mas deixa eu achar que ele está ótimo Portanto nunca esteve tão bem Mas qualquer das formas eu gosto dele assim Portanto eu acho que ele ficou muito bonito Eu gostei muito do resultado final Diga-me aqui por baixo o que é que vocês acharam da minha receita Tentem fazer e marquem-me lá também no insta Se vocês fizeram a minha máscara Com esta pequena alteração de todas que eu já vi Portanto no Youtube obviamente que é esta aqui Que eu acho que é digamos a minha máscara Mas bom eu espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo De hoje não se esqueçam então de subscrever aqui ao canal Ativar o sininho, comentar e dar sugestões na auxílio para o canal Eu estico por aqui e só me resta dar um grande beijinho E esperar por vocês no próximo vídeo Beijinhos e obrigada